Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, eu não estou fazendo mais a dieta, eu dei uma parada por causa que deu um bloqueio no meu coração. Lembram que eu disse pra vocês que eu estava com crises de labirintite? Então, eu estava me sentindo muito cansada, com a cabeça muito pesada, sentindo muita tonteira e eu pensei que fosse por causa da dieta, mas não é. E nem era crise de labirintite não, deu um problema, deu uma alteração no eletrocardiograma, deu um bloqueio do lado direito e agora eu vou fazer uma bateria de exames e vou fazer esse acompanhamento. Então, assim, eu estou devagar com a dieta, eu ainda estou pesando 85 quilos, voltei à estaca zero e é isso aí, gente. Agora a gente vai começar uma nova etapa, né? Porque, na verdade, eu perdi o foco, depois que eu tive essa notícia, desbloquei no coração. Eu acho que não é uma coisa muito complicada, acho que é uma coisa simples, porque eu acredito que eu já convivo com isso há muito tempo, porque sempre eu sinto essas tonturas. Então, é isso aí, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos pra notificações, compartilhe o vídeo e até mais! E aí